E eu não sei a opinião de vocês, mas para mim o Windows 8 faltou pouco para ser um sistema perfeito. E um dos pontos negativos é esse menu iniciar ridículo. Então eu vou mostrar como podemos voltar o menu clássico do Windows 7 de uma forma bastante fácil. Peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o canal e assim eu continuo trazendo novas dicas e compartilhando novas informações com vocês. E para restaurar o menu clássico do Windows 7 no Windows 8, vamos utilizar um programa gratuito chamado Classic Menu Shell, que converte e restaura o menu iniciar clássico do Windows 7 no Windows 8 ou 8.1. Primeiramente faça o download, os links vão estar na descrição do vídeo. Download feito, agora vamos instalar. Vamos clicar aqui em Next. Vamos marcar a caixinha para aceitar os termos. E vamos clicar em Next novamente. Nesta opção não vamos mexer em nada, vamos apenas clicar em Next. E agora clique em Install. O programa é bastante leve, vai instalar bem rápido aí no seu computador. E pronto pessoal. E o menu clássico do Windows 7 foi restaurado no Windows 8. Você pode estar abrindo aqui e pode estar testando. O menu clássico já foi restaurado aqui, já está funcionando no Windows 8. É bem simples esse vídeo, mas eu espero estar ajudando ainda quem não conhecia esta dica, ok? Este vídeo vai ficando por aqui, obrigado por assistir. Deixe o seu like caso este vídeo tenha te ajudado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma